A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 4 versículos 32 a 37 a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma ninguém considerava como próprias as coisas que possuía mas tudo entre eles era posto em comum com grandes sinais de poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e os fiéis eram estimados por todos entre eles ninguém passava necessidade pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos depois era distribuído conforme a necessidade de cada um José chamado pelos apóstolos de Barnabé que significa filho da consolação Levita e natural de Chipre possuía um campo vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos caríssimo irmão, caríssima irmã nós faremos durante esse tempo da Páscoa nos dias de semana nossa meditação buscando a vivência da palavra a partir dos atos dos apóstolos daqui o meu convite a que você também em sua casa tome esse texto precioso que foi escrito por São Lucas os atos dos apóstolos para meditar para crescer na vida cristã compreendendo o como os nossos primeiros irmãos e irmãs viveram a força da ressurreição de nosso Senhor que bom que nós comecemos esse dia sabendo que os primeiros cristãos colocavam os seus bens em comum a comunhão de bens supera inclusive o costume do dízimo que já havia no Antigo Testamento e que nós temos também vemos por exemplo a vida religiosa ou tantas comunidades de vida e aliança ou outros grupos de cristãos que experimentam exatamente essa proposta que nós ouvimos agora nos atos dos apóstolos de viver plenamente a comunhão dos bens dar aquilo que nós possuímos para o bem da igreja para o bem do próximo para que ninguém fique sem aquilo que é necessário para a sustentação da sua vida é uma proposta extremamente exigente mas é a característica dos cristãos e a igreja sempre fez isso de uma forma ou de outra na partilha na assistência social no trabalho junto aos mais pobres e sofredores essa foi a experiência da igreja em sua história seja também a nossa experiência colocar em comum as coisas que nós possuímos é palavra de vida eterna que nós possuímos que nós possuímos que nós possuímos Obrigado.